Você tá sofrendo por amor Mas eu sei o final dessa história Você vai beber e vai doer Mas minha boca tá aqui pra consolar você Se der saudade, cê vem me ver Nem vai lembrar dela comigo dando prazer Tudo que ela faz eu sei fazer Menos magoar você ainda faço mais gostoso Na hora do vamos ver Ainda faço mais gostoso Na hora do vamos ver Tudo que ela faz eu sei fazer Menos magoar você ainda faço mais gostoso Na hora do vamos ver Ainda faço mais gostoso Na hora do vamos ver Você tá sofrendo por amor Mas eu sei o final dessa história Você vai beber e vai doer Mas minha boca tá aqui pra consolar você Se der saudade, cê vem me ver Nem vai lembrar dela comigo dando prazer Tudo que ela faz eu sei fazer Menos magoar você ainda faço mais gostoso Na hora do vamos ver Ainda faço mais gostoso Na hora do vamos ver Tudo que ela faz eu sei fazer Menos magoar você ainda faço mais gostoso Na hora do vamos ver Ainda faço mais gostoso Na hora do vamos ver Ainda faço mais gostoso Na hora do vamos ver Ainda faço mais gostoso 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 A CIDADE NO BRASIL